Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar daquelas pessoas que não cagam e nem saem da moita Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida Já há bastante tempo eu tava querendo falar sobre esse assunto, sabe? Tem aquele tipo de pessoa que você tá saindo e tal a pessoa aparentemente gosta de você, você gosta dele mas não quer assumir um relacionamento sério, sabe? Dá mil e uma desculpas de que não tá pronto, de que não é a hora e blá 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 mas a pessoa meio que age como seu namorado, sem ciúmes vocês sempre saem, saem no final de semana simplesmente a pessoa fica naquele esquema de não caga mas não sai da moita também ou seja, não assume um relacionamento com você mas te prende tá ali, sabe? Junto com você mas não de uma forma assumida e isso é péssimo porque assim pra quem quer um relacionamento sério formalizar é importante, sabe? é importante porque isso pra mulher principalmente deixa mais segura, traz um ar de mais credibilidade no relacionamento sabe? Tipo, você ter ali um status no relacionamento é interessante, né? Colocar uma definição senão fica... o que que é? É meio ficante? O que que nós somos afinal, entendeu? Então assim, se você tá nessa situação onde você tá saindo com o cara a maior cota o cara nada, né? Nenhum sinal de que aquilo é algo sério de que... e você já deu um tempo pra pessoa, né? entender a situação e tudo mais cara, se... não fica nessa por muito tempo, sabe? porque se a pessoa não se decidir é um problema dela e não adianta, tem coisas assim tem gente que por mil e um motivos não se permite e não é você que vai enfiar alguma coisa na cabeça da outra pessoa você é uma pessoa especial uma pessoa com muitas qualidades tenho certeza que vai encontrar alguém que queira te assumir, sabe? porque fica com um cara que tá ali, né? aqueles caras que tipo... mano, não dá, não dá pra quem realmente quer algo sério quer um relacionamento quer ali, sabe? um estatuzinho tem gente que não liga pra isso e pra esses, tudo bem mas tem gente que liga tem gente que se importa e pra esses que se importa gente, desculpa sabe? não adianta ficar num relacionamento onde o cara não... não se liga sabe? ô se liga se liga tem homem que acaba aprendendo oportunidades maravilhosas porque tem gente que fala assim ah não, eu só vou... sei lá me relacionar sério quando eu estiver com tantos anos mas a vida não é tão lógica e racional às vezes quando você chegar naquela ideia de que você te pulou você não vai contar a ninguém bacana como você tá agora essa mina que você tá agora, cara você é uma mina firmeza suma claro que tem gente que por mil e um motivos, né sei lá, às vezes quer terminar algum projeto primeiro enfim, mas aí pode acabar perdendo uma coisa maravilhosa a verdade mesmo é que quem quer vai lá e faz a pessoa pode falar assim ah, eu primeiro quero terminar minha faculdade quero fazer isso, aquilo não quem quer, assume quem quer, faz sabe? faz faz mesmo isso que tem que colocar na sua cabeça se a pessoa gosta de você ela passa por cima de tudo não tem essa de ah, quando eu fizer isso quando eu terminar aquilo se ela tá te enrolando é porque também não quer às vezes é difícil a gente admitir isso, né? mas essa aqui é pura verdade, tá bom? então é isso é mais pra gente conversar sobre esse tipo de pessoa que, sabe? não caga, nem sai da moita não assume, ainda fica com ciúme sabe? tá com ciúme tem até uma música que a Ludmilla tava cantando tá com ciúme, então assume alguma coisa assim pega na mão e assume, né? tá com ciúme, pega na mão e assume é bem por aí, cara tá com ciúme, pega na mão e assume logo assume seu infeliz em vez de ficar aí bancando o idiota ai, eu tenho raiva mas eu tenho muita raiva ó, tô até tirando uma pelinha aqui do meu dedinho vou terminar esse vídeo senão eu vou ficar com mais raiva ainda e você, de casa o que você acha desse povo que não assume? assume, infeliz você aí que tá me assistindo mesmo tá com uma puta gata aí uma mina legal uma mina firmeza por que não? por que não? por que não? why not? oh, please deixa o seu gostei me siga lá nas redes sociais compartilha este vídeo e é isso aí obrigada por vocês estarem aqui comigo um beijão mas um beijão bem grande no seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 Obrigado.